Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o trabalho temporário. Quando está chegando o fim do ano, as empresas começam a fazer as contratações extras para atender a demanda do Natal. A forma mais comum de contratação de novos empregados nesta época é através do contrato de trabalho temporário. O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços e está regulamentado pela Lei nº 6.019, de 1974. A mesma lei condiciona o funcionamento da empresa de trabalho temporário ao prévio registro no Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos ao fato. Não apenas no final do ano, mas geralmente nos períodos de aumento de demanda, empresas, lojas e fábricas costumam contratar o trabalhador de forma temporária. Nesta loja, os picos de vendas são concentrados nos últimos meses do ano. E só no final de 2013, mais de 500 funcionários foram contratados. E segundo o gerente, a chance de efetivação é grande. Eu também sou um funcionário que entrei também como temporário e me destaquei, batendo minhas metas, chegando no horário, não faltando. Isso faz com que o funcionário fique na loja, que é uma loja muito boa, que contrata muita gente, que paga tudo em dia. Carlos foi um deles. Começou no final do ano como temporário e conquistou a vaga de emprego. Depender de cada um de nós é apelido da oportunidade da pessoa ser vendedor, ser vitrinista e na frente ser um gerente. É isso que é a oportunidade que ele dá. Não só o emprego temporário, mas depender de cada funcionário, do contínuo ao vendedor, depende da pessoa. Para falar mais sobre o trabalho temporário, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho, Hermano Queiroz, e o advogado trabalhista José Augusto Rosário Dias. Sejam bem-vindos. Obrigado. A gente falou ali no início as situações de contrato temporário. Na verdade, na prática, que situações são essas? Quando uma empresa pode realizar a contratação de trabalhadores temporários? Bom, como você abordou no início, a Lei nº 6.019, ela estabelece as hipóteses em que a empresa poderá fazer o contrato por prazo determinado. Isso acontece, essa excepcionalidade, porque a regra é que o contrato de trabalho seja por tempo indeterminado. Na verdade, quando o empregador contrata o empregado, a ideia é que aquele contrato dure indefinidamente, até porque é o meio de subsistência, o meio de alimentar do próprio empregado. Então, para ele ser por prazo determinado, a lei estabelece quais são as situações. A Lei nº 6.019 fala em acréscimo extraordinário de serviços e fala em substituição da mão de obra. Por exemplo, quando o empregado tira férias, o empregador pode se valer de um outro empregado para substituí-lo nas férias, e contratando ele por tempo determinado, através do contrato temporário. Quando uma empregada fica gestante, tem aquela licença, se afasta para gozar a licença maternidade, o empregador pode contratar uma pessoa para ficar somente naquele período e o faz através do contrato de trabalho temporário. Essas contratações de final de ano já são em função do acréscimo extraordinário de serviços, que realmente é uma época para os lojistas, principalmente, e que aumenta muito a demanda pelos produtos dele. Então, a lei autoriza que ele, para não ter que ficar com aquele empregado o ano todo, ele estabeleça uma contratação apenas por um determinado período. Isso acontece muito no fim do ano e em períodos sazonais, como época de páscoa, aumento de demanda mesmo das empresas. Aqui, essas empresas devem ficar atentas na hora dessa contratação. Essa contratação, como é que esse trabalhador é contratado? É com carteira assinada? É tudo direitinho? Como é que é feita essa contratação? Não. Normalmente, ele é contratado mediante um contrato que deve ser firmado por escrito e estipulando o prazo de contratação. Ter o cuidado também ao contratar que ele deverá ter o salário condizente com o funcionário que estiver exercendo a mesma função, não poderá haver divergências salariales. E tem aquele prazo estipulado, que poderá ser do máximo de três meses, podendo ser, em casos excepcionais, prorrogado por mais três meses. Quando esse trabalhador temporário é contratado para substituir determinada função desempenhada pelo empregado que está ausente, a questão salarial, o valor salarial tem que ser o mesmo? Existe alguma determinação com relação ao valor salarial? A Lei nº 6.019 estabelece uma espécie de equiparação. Ela diz que, dentre os direitos do empregado contratado por um contrato de trabalho temporário, ele tem direito à mesma remuneração que aquele empregado efetivo, vamos chamar assim, da empresa que exerce as mesmas funções. Há uma equiparação, então ela é obrigada a pagar efetivamente o mesmo salário. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de fato e de direito. Seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. De volta com o programa de fato e de direito, falando hoje sobre o trabalho temporário. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. A jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos. E hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados. Porque muitas vezes a regra jurídica para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão, que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entra em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. A contratação desse trabalhador temporário, ela cumpre os mesmos direitos que um trabalhador comum, ou seja, ele tem direito a recolhimento do FGTS, enfim, ele tem os mesmos direitos do trabalhador comum? Deverá ter os mesmos direitos, com exceção do aviso prévio, porque o contrato é temporário, deve estar definido o período de vigência desse contrato. E está sujeito às mesmas responsabilidades, por exemplo, pode haver uma demissão por justa causa, caso fique provado, pode ser antecipado a rescisão do contrato, sem haver pagamento de qualquer multa. Tem direito a horas extras, enfim, esses outros direitos também? Trabalho extraordinário, terá direito da mesma forma que o trabalhador regido pela CLP. O que é mais comum acontecer nesse período? Porque as contratações temporárias, elas acontecem em grande quantidade, principalmente agora no final do ano, para esse trabalhador que está aproveitando a oportunidade. A que ele deve ficar atento na hora de escolher realmente, de se colocar à disposição de uma baga de emprego temporário? Bom, eu acho assim, normalmente, é o que eu falei no início, a ideia do trabalhador, quando ele vai se colocar em um posto de trabalho, é permanecer por muito tempo, é dali que ele tira o seu sustento. Então, normalmente, esses contratos de trabalho temporário, há uma tendência, até estatística, nesse sentido, de que uma parte desse pessoal termina por ser aproveitado nas empresas e permanece, mesmo após expirado o prazo temporário da contratação, eles findam por serem absolvidos pela empresa. Então, eu acho que ele tem que ter o mesmo ânimo de trabalho, de participação que ele teria, como se fosse uma coisa definitiva. Porque somente desta maneira, ele vai conseguir cumprir bem as ordens do empregador, vai se adaptar bem ao posto de trabalho e, numa situação eventual, dependendo do aquecimento da economia e de outros fatores, ele vir a ser contratado definitivamente pela empresa. Porque, como eu falei, é uma excepcionalidade, que a lei autoriza em alguns casos, mas não impede que, terminado aquele contrato, ele possa ser, efetivamente, ser contratado por prazo indeterminado. Então, o trabalhador, eu acho que tem que ter aquele mesmo empenho, não ficar com aquela ideia de que, ah, eu vou ficar aqui só em um mês, só dois meses, não preciso me esforçar. A experiência mesmo mostra que, efetivamente, há uma boa parte deles que são contratados em definitivo pelas empresas. E essa própria lei, né, doutor Armando, ela buscou exatamente abrir o mercado de trabalho porque havia uma dificuldade de emprego e ela veio exatamente pensando nesse objetivo. O que eles fazerem é um preâmbulo para um aprendizado perfeito e uma possível contratação futura, né? Exatamente. Ela veio, a grande vantagem dela para o empregador é, além de ser, possibilitar aquele contrato para suprir uma lacuna, por exemplo, para um excesso de serviço, também ele desonera um pouco o empregador, né? Porque ele não vai pagar, como o doutor Zé Augusto falou, ele não vai pagar aviso prévio, né? Ele não vai pagar algumas verbas. Terminou aquele contrato, ele vai pagar as verbas devidas, normalmente, mas não vai pagar nenhuma espécie de indenização, vamos assim dizer, porque o contrato vai terminar, a não ser que ele termine antecipadamente. Mas se ele contratar por um mês, por dois meses, por três meses, terminou aquele prazo, ele vai pagar as verbas normais, não vai ter nenhum ônus extraordinário como teria se tivesse contratado por prazo indeterminado, né? Ele só pode ser prorrogado por mais três meses, é isso, como doutor? É, poderá ser, né, doutor? É, a lei fala que, a lei é um pouco antiga, a lei é de 74, e ela cita lá que essa autorização teria que vir do Ministério do Trabalho, né? Eu acredito que hoje em dia, eu não sei se isso ainda vigora desta maneira, né? Se tem ainda essa burocracia, né? 74 já são 40 anos, quase. Eu acredito que isso aí esteja um pouco mais flexível hoje, mas a permissão é somente por mais um período, né? No caso de trabalhadores temporários que sofrem algum tipo de acidente, né? Eles têm alguma estabilidade, alguma segurança nesse sentido? Bom, é... a lei não fixa essas possibilidades, mas o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, já tem incorporado a sua jurisprudência, né? Os seus julgados, ao seu entendimento repetitivo, né? Comum de que, tanto no caso do empregado acidentado, quanto no caso, por exemplo, da empregada gestante, se durante o curso daqueles dois meses sobreviver uma gravidez, né? Ou sobreviver um acidente para o empregado, ele tem direito à estabilidade, ainda que se tivesse estabelecido que o contrato só duraria dois ou três meses, né? O empregador vai ter que esperar até terminar o prazo da estabilidade, no caso da gestante, cinco meses após o parto, no caso do acidentado, até um ano após ele retornar da licença previdenciária, o empregador vai ter que esperar sob pena de pagar uma indenização substitutiva àquela estabilidade. Mas isso aí é o que a gente chama de uma construção jurisprudencial, não está fixado na lei. Mas é uma posição muito, assim, elogiável do TST, né? Porque a gente está se preocupando com duas situações, especificamente essas duas, em que o trabalhador está vulnerável, né? A gravidez, o estado pós-parto torna a mulher vulnerável e também o empregado que sofre um acidente, ele fica vulnerável. Ainda que ele não tivesse aquela expectativa de ficar por mais tempo, mas é um momento muito delicado e o TST tem se posicionado nesse sentido. O senhor acredita que a lei, como o senhor falou, é uma lei antiga, mas ela atende hoje as demandas, assim, do trabalhador com relação a esses direitos, enfim, as questões trabalhistas? Entendo. Sim. Ela se preocupa muito a legislação trabalhista, ela se preocupa muito também em olhar sobre esse aspecto. O Ministério do Trabalho é bem atento para isso e os direitos deles são assegurados, sim. São assegurados. Qual a diferença aqui, para a gente deixar claro, desse trabalho temporário, por exemplo, um contrato de experiência? É, o contrato de experiência é uma espécie, é outra espécie, porque a lei, essa lei, inclusive, ela fala, é uma espécie de terceirização. pela lei 6.019, na realidade, esses empregados, eles são recrutados de empresas cuja finalidade é ceder trabalhadores temporários. Mas a CLT, ela prevê também outras hipóteses de contratação por tempo determinado, que é o caso do contrato de experiência, é o caso do contrato que chamam por obra certa, são alguns contratos também que a CLT autoriza. Eu acho até que, na prática, talvez os empresários se utilizem mais do contrato de experiência, embora, a meu ver, de uma forma equivocada, porque o contrato de experiência não é para isso, do que propriamente do trabalho temporário, até por conta dessa intermediação aí. Mas o contrato de experiência é aquele que, aí o empregado também pode ser contratado por até seis meses, e durante aquele período de experiência, ele vai ser testado, ele vai ser testado para poder saber se ele realmente vai se adequar àquela função. Então, é um pouco diferente, porque o temporário tem que chegar e dar conta do recado. Ele vem ali tirar as férias, tirar uma licença, atender uma demanda de Natal, uma demanda de Páscoa, uma demanda do Dia das Mães, dessas épocas de pico do comércio, e ele tem que dar conta do recado. Ele não pode ser testado em tese, a ideia não é testá-lo para ver se ele vai ficar depois na empresa. Mas o empregador até que poderia, pode se servir do contrato de experiência e depois se educar e efetivar. Mas a maneira correta de contratar efetivamente é pela lei do trabalho temporário. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo sobre o trabalho temporário. Qual a diferença, por exemplo, do trabalho temporário para o contrato de experiência? O contrato de experiência é uma outra forma que a lei admite de contratação por tempo determinado. A lei fixa um prazo de um máximo de três meses para que a empresa contrate, admita o empregado para que ele possa, durante aquele período de experiência, ser testado para ver se efetivamente ele vai se adequar, vai se adaptar àquele cargo e vai dar conta das funções. Então, a finalidade da experiência é essa. Já o contrato temporário, ele é, a lei autoriza que o empregador contrate pessoas para suprir ou lacunas por conta de afastamento, como eu falei antes, de férias, de licença, ou então para atender uma excepcionalidade de demanda de serviços. então, em tese, pela lógica, essas pessoas contratadas pelo contrato temporário, ele já tem que ter alguma experiência, porque ele já vai ali passar um mês, dois meses, ou três meses para resolver um problema da empresa. Não é muito coerente que a empresa o contrate para testá-lo nesse período. Mas eu acredito que talvez até na prática isso até ocorra, até por um equívoco da contratação, até mesmo até porque talvez seja mais fácil contratar, a experiência é um contrato menos formal, já que o contrato temporário envolve uma terceira pessoa que seria uma empresa prestadora. Então, eu acredito que na prática a coisa até se confunda, mas existe essa diferenciação básica da lei. Tem outras contratações por tempo determinado? Tem. Tem, por exemplo, no setor rural que se vê muito, o problema de safra. Então, há o contrato que é feito por safra, o contrato por obra certa, por exemplo, na construção civil, isso é muito comum se verificar uma obra chegar a um determinado ponto em que ela vai precisar dos pintores. Então, você não poderia ter um pintor aguardando que o prédio ficasse pronto para ele trabalhar. Então, são várias situações em que pode ser feito um contrato por obra certa. Entre a questão também, quando você falou dessa terceira empresa, dessa figura da empresa também semelhante ao contrato terceirizado ou não é outro tipo de contratação? O contrato temporário até registra-se na doutrina e na jurisprudência como a primeira hipótese de terceirização prevista em lei. É uma lei de 74. Então, foi a primeira vez que a lei falou em terceirização que a lei, vamos dizer assim, legitimou a forma de você contratar através de outra empresa, contratar um empregado através de outra empresa. É a primeira hipótese disso aí. Então, existe essa formalidade que às vezes até dificulta mais a contratação, mas existem empresas que são especializadas em recrutar, em contratar empregados para cedê-las para as outras em situações que a lei autoriza o contrato temporário. Nessas empresas, ele não tem subordinação com a empresa contratante, ele recebe da empresa tomadora de serviços e ele tem uma diferenciação bem acentuada com os que trabalham realmente sobre a legislação da CLT dentro da empresa. A subordinação dele é a empresa a que ele pertence e não a que ele presta serviço. Quais são as diferenças maiores entre o contrato do trabalho temporário e do terceirizado, além dessa questão da subordinação? A terceirização tem umas hipóteses previstas em lei, esse trabalho temporário é uma, mas com o tempo a lei não acompanhou o avanço das formas de contratação. Então, hoje já se admite terceirização em várias, vamos dizer assim, em várias tarefas dentro de uma determinada empresa. E como a lei não acompanhou isso aí, não existe hoje uma lei de terceirização, a jurisprudência, principalmente o TST, ele foi elaborando súmulas e construindo uma jurisprudência para poder regulamentar isso aí. Mas o trabalho temporário ele é uma espécie de trabalho terceirizado. Muito embora a empresa possa também contratar diretamente esse trabalhador para passar aquele determinado período com fundamento em autorizações da própria CLT, que aí já seria uma contratação direta. Existe um artigo da CLT que diz que também em casos de aumento de serviço ou em tarefas ou em atividades que sejam concentradas em época, como é o caso, por exemplo, de uma obra certa, os pintores só trabalham durante três meses ou quatro meses, o pessoal só trabalha durante um período, a CLT também autoriza. É outra forma de contratação temporária. Mas sempre lembrando que isso aí é uma excepcionalidade. A lei, ela incentiva o contrato indeterminado. Somente autoriza o determinado em determinadas situações, em situações específicas. Na terceirização, o problema tem o problema da atividade fim, né? É. Hoje o TST já tem esse entendimento que as atividades que podem ser terceirizadas são aquelas chamadas atividades meio, são aquelas atividades intermediárias da empresa. A atividade fim da empresa não pode ser terceirizada. Hoje o entendimento é mais ou menos nesse sentido. Hoje, com relação a esses trabalhadores temporários, que também é uma forma de terceirizado, quais são os direitos mais precarizados, quais são as situações que fazem realmente o trabalhador de repente recorrer à justiça do trabalho, enfim, quais são as situações mais comuns hoje? Eles moriam. Não, assim, o que é que acontece? Às vezes, o empresário, não são todos, ele pode se utilizar da terceirização como uma forma de diminuir seus custos. A terceirização não é feita para isso, para que ele diminua o custo, para que ele precarize direito do trabalho. é uma forma de ele melhor estruturar a sua unidade de produção. Não é para ele pagar salário mais barato, para deixar de pagar férias, décimo terceiro, até porque o entendimento da jurisprudência é de que há necessidade de haver uma igualdade remuneratória. Tudo que o terceirizado, que o empregado efetivo ganha, o terceirizado tem direito a receber também. Mas, infelizmente, o que é mais comum acontecer é não haver essa equiparação. É o empresário se utilizar da terceirização para pagar um salário menor, para diminuir seu custo nesse aspecto aí, que não é o que se chama de terceirização ilícita. Não é, efetivamente, a intenção da terceirização precarizar suas ações, mas, efetivamente, é o que acontece. é o que a função também é muito, muito, nesse caso, você aproveita que ele está ali, já pede para fazer uma hora e vai entrando, então, é um dos fatores também, pode ser, movimenta muito a justiça, o trabalho. O trabalhador temporário que tiver algum desses direitos, assim, precarizados, enfim, nesse período de contratação, não receber algum dos direitos que ele tem, ele deve procurar quem? Inclusive, também, para tirar dúvidas, né? É, assim, a orientação pode ser dada pelo sindicato, pode ser dada pela superintendência ou regional do trabalho, eles têm atendimento nesse sentido aí para dar aquela orientação, para dizer, né? dependendo da orientação, ele vai tentar amigavelmente com o patrão resolver isso aí, se não resolver, infelizmente, o caminho é o da justiça do trabalho, é onde vai entrar com a reclamação para tentar receber esses direitos que lhe foram sonegados, né? Ok, obrigada pela participação dos senhores. Obrigada. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre o trabalho temporário. E não esqueça, você também pode participar do programa de fato e de direito mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o de fato e de direito arroba trt7.jus.br Nosso telefone é 8533889426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br e a gente a convida para o nosso próximo programa. Até lá!